E aí, minha família, tudo beleza? Muzinho? Não tá beleza. Por quê, amor? Tô cansada. Tá cansadinha, Muzinho? Hein? Uhum. Tá? Demais. Então, rapaz, é era no vídeo de que vem mais um vlogzão, né, não, amor? Eu queria que eu falasse vlogzês, que eu ia te matar. Então, o que eu falo? Eu falo vlogzêsês, chãoz. Suquelesês, chãoz. Então, rapaz, é era no nosso vídeo aqui, tá ligado? Pra vocês se inscrevam nesse canal que tá aqui embaixo, tá ligado? É o primeiro canal aqui na descrição, né, não, meu, Muzinho? Eu já me inscrevi. Então, rapaz, é que vocês vão lá e se inscrevam lá no canal dele, tá ligado? O link, é o primeiro link aqui na descrição. Vão lá e comentem hashtag VimPelaMunSilva, beleza? Vão lá e se inscrevam no canal dele, né, não vou? Não, não vou nada. Ah, Muzinho, não é não. Samu, né, não vou? Uhum. Vão lá e se inscrevam lá. Valeu? As últimas pessoas que me mandaram print, eu respondi todas. É isso aí. E aí, eu vou fazer aqui, tá ligado? Quem é que sente cóscas primeiro, tá ligado? Ah, não, com certeza. Bora fazer o desafio? Então, rapaz, e que perder? Vai montar pra na cabeça? Não, quem perder vai ter que pagar um desafio. O que quiser, né? Não, bora fazer assim, Muzinho. É, a gente bota agora, tá ligado? Quem perder, aí você der muito like aqui nesse vídeo. Quem perder agora, vai pagar a prenda no próximo, tá ligado? Não, tem que ser nesse, não. Não, tem que ser no próximo. Você vai fazer o que eu quiser, se você perder, aí eu faço o que você quiser, se eu perder. Tá bom? Tá bom? Tá bom, meu amor. Bora começar, então? Vai, vai, tu primeiro. Nimi primeiro. Então, rapaziada, bora começar aqui, hein? Bora aí primeiro, né, amor? Quem perder já sabe. É uma vez de cada, hein? É uma vez de cada. É só uma vez, só, né? É só uma vez, hein? Não é cosca com a boca, é com a mão. Hã? É com a mão. Bora ver quem demora mais pra sentir cosca, né? É isso aí, tá ligado? Não pode dar risada não, bora. Vire aí pra mim. Fale graça. Fale graça, sim. Eu não sei a pessoa que coça. Vou ficar sem saber. Tá se vendo? Sim. Não? Tá se vendo? Não? Vai fazer doer. Vai fazer doer? Deixa eu ver aqui. Nada. Então, Lucas, como é? No pé? No pé, no pé, no pé. Eu não gosto do meu pé. Nada? Nada ainda, ué? Me dá outro pé aí. Me dá outro pé aí. Tá bem, né? Como vocês gostam, né? Vai tirar aqui. Né? Aí, sentiu, tá ligado? Mas eu demorei. Eu demorei. Sentiu, sentiu, sentiu. Agora, senta aí, moça. Agora, minha vez aqui. Ó, eu demorei mais de muito, viu? Eu sei. Vai, minha vez agora. Ó, peraí, peraí, peraí. Peraí. Calma. Peraí. Não pode dar risada, galera. É só isso, vai. É com a mão, Samara. Tá rindo. Eu não tô rindo, não. Peraí, não. Aqui, não. Ai, peraí. Peraí, Samara. Peraí, peraí, peraí. Peraí, Samara. Mais costa, pô. Ganhei, não. Ganhei. Não, não, não. Não começou ainda, não. Fica do outro lado. Aqui, não, velho. Não. Aqui, todo mundo senta. Você fez daí, velho. Aqui, todo mundo senta. Segura aqui em mim. Você fez aí. Fazer o que aqui, Samara? Peraí, velho. Peraí, Samara. É sério, pô? É sério? Pronto. É sério? Não, não, não. Ah, eu vou fazer isso aqui. Tá falando, não. Eu não senti costa aqui, não. Você vai apagar o bico assim. Como é que vai ser o bico? Não sei. Eu vou inventar aqui. Não, todo mundo senta o bico aqui. Eu sou Samara que não sente, pô. Peraí, eu vou inventar. Coloca isso na boca. O que é isso aqui, pô? O que é isso aqui, velho? Você vai apagar esse bico. Fica assim na boca. Assim, vai ser onde feita. Vai dar ainda. Eu vou ter que mostrar isso. Amor, tu ficou linda, não foi? Pode tirar agora. Deixa eu ver outra aqui. Samara, me diz uma coisa aqui. O mico foi isso? Foi? O povo vai te ver ver assim, amor. É, Samara? Foi. Tu quer mais mico? O mico foi isso? Não, o mico tá bom demais, pô. Não, não tá bom demais. Entendeu? O mico é isso. Deixa eu ver. Nossa, com um negocinho de R$1,25. Samara botou na minha boca, tá ligado? Samara, é sério. Não bate bem na cabeça. A toalha tá toda molhada, Samara. Peraí, que vai ter uma coisa completa. A toalha tá toda molhada, pô. E eu que digo, olha, estilosa aí, muçulmano. Eu vou morrer, amor. E aí, meninas? O muçulmano, vocês... Amor, solteiro na área, vô. Tá ligado? Ai, peraí, Samara. Tudo desse o quê? Amor, casado, né? Por isso que eu tô me arrumando. Ai, meu dedo, vai. Eu vou te matar se você falar isso de novo. Então, rapaziada. Eu vou te levantar eu aqui, olha, linda. Como é que é, vai? Mã. Como é que é? Chega, chega, chega. Como é que é? Não, me explica isso aí. Hein? Ah, ova. Ai, rapaziada, fica um pouco mais bonito ainda, tá ligado? Meu Deus. É o novo estilo aí, 2019. Vai, mozinho, canta, vai. Vai, amor. Solta o som. Volta o som aí, vai pra tu cantar. Eu não quero. Se você quiser cantar na estante. Eu sei que tem tanto, tá cismado, faz a minha. Fugir de mim, não adianta. Se perdoar. Contrate. Zero, quatro, patom. Sim. A mão de divulgações. Ao vivo. Fala, amor. Essa música é a minha. É tua, por quê? Eu vou tentando enricar. Sim, eu vou voar. Oh, eu vou voar valente. Eu tenho que ir. Amor, cê-lês. Chegou estourando. Ao vivo. Samaracanedo. Canta, amor. Eu vou cantar a música que tua voz prega. Canta. Não tenho culpa, não. Vai. Não tenho culpa se nós somos diferentes. Vamos, amor. Olha, nada. Eu não tenho culpa se você quer o que eu amar. Tai, tu canta o outro funk, vai. Inevitável, mas não é coisa da mente. Coração que é tão difícil de lidar. Porque você é um fácil lidar. Eu sei que tem que estar acessinado. Tchau, tchau, tchau. Fugir de mim. Ai, sim, rapaziada. Mozinho. Oi. Quer fazer o quê? Eu tô com fome. Tá com o quê? Com o fome. Fome hora 10. Olha pra mim. Sério? Hein? Desliga o seu celular, rapaz. Me dá comida. Desliga o seu celular. Se você me dá comida. Se você desligar, eu falo. Vai. Lidou. Quer me dar comida? Olha pra mim. Olha aí, desliga. Tô com fome. Tu quer comer agora? Eu não vou te dar comida mais não. Com a comida é mais não. Eu falo com você mesmo. Hein? Eu não falo com você mesmo. Por quê? Eu sou obrigação a me dar comida. Por que é uma obrigação a me dar comida? Claro. Olha aí. Eu tenho que me dar comida todo dia. Como é que é, rapaz? Tem que saber, né? Eu tenho que ver o menino. Que menino? Não sei. Porque eu vou ter que me dar outro. Porque você não quer me dar comida. Hã? Eu quero comer. Não. Você não vai comer mais não. Todo dia eu dou comida. Todo dia eu dou comida. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Mentira. Você me dá comida uma vez, meu irmão. Mentira. Todo dia eu dou comida. Eu quero cachorro quente e não. Tá bom. Eu vou me dar cachorro quente. Tá bom? Eu tô com desejo. Viu? Tchau. Tu vai me dar? Vou. Tá bom? Tchau. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui que eu divulguei, tá ligado? Então é isso aí, família. Tamo junto. Valeu. E fui. Até os próximos vídeos. Valeu? Tamo junto, rapaziada. E é isso aí. Valeu.